Qual a importância do fenômeno mediúnico na doutrina espírita? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos refletindo nas lições de Emmanuel do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier. E hoje o benfeitor vai pegar em um ponto delicado. Ele vai, de certa forma, nos mostrar o que é mais essencial. O fenômeno ou o conhecimento? As palavras de Emmanuel se reportam a lições do livro dos Médiuns, de Allan Kardec. No estudo de hoje, ele destaca o item 32, em que Kardec explica a importância do conhecimento aprofundado do Espiritismo e do trabalho mediúnico serem dados antes da prática. Em um determinado trecho, o codificador diz assim, abre aspas, Aquele que começa a ver uma mesa girar ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem, antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que a forma. Vêm, na parte filosófica, o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Um pouco mais abaixo, Allan Kardec faz uma afirmação ainda mais assertiva sobre o assunto. Abre aspas, Quem quer que reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. Fecha aspas. Kardec não quis dizer que os fenômenos não têm importância dentro do Espiritismo, mas afirmou que eles não são essência. A essência da doutrina espírita está no crer em Deus como o Pai de todas as coisas, no servir, no ter a certeza de que a vida continua além da vida, de que estamos neste mundo de passagem e uma grande viagem, na qual devemos dar o nosso melhor para evoluirmos, e que isso se dará de encarnação a encarnação, até chegarmos a uma categoria espiritual que não precisaremos mais de experiências no mundo da matéria. Os fenômenos são meios de percebermos os dois mundos, de termos contato e aprendizado, mas não são o fim, que é aprender a amar. Diante dessas reflexões, Emmanuel fala sobre a diferença entre, como o próprio título do texto diz, a fome e a ignorância. E sem mais delongas, vamos às palavras do benfeitor, que dizem assim. Abre aspas. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma, a fome atormenta, a ignorância anestesia, a fome protesta, a ignorância ilude, a fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas, a fome é crise gritante, a ignorância é problema em que estado? Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer à ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Fecha aspas. Emmanuel nos convida, na construção deste texto, a perceber que, quando estamos presos apenas aos fenômenos espíritas, podemos estar até sanando a nossa fome, de certa forma, talvez de curiosidade ou até interesse. Mas não estamos saindo da ignorância que só o estudo, o aprendizado, o trabalho e o exemplo no bem podem nos tirar. E segue o benfeitor finalizando o texto. Abre aspas. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus a fim de ser multiplicada em favor dos famintos é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com o espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médios e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplo que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Fecha aspas. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo. O próximo podcast Café com Espiritismo. O próximo podcast A continuação